Música Bem vindos a viagem que foi a festa dos 7 anos de Guilherme Ravanello. A festa aconteceu neste dia 20 de janeiro no restaurante rural do Kiki em Biturona. Uma verdadeira viagem pelo mundo dos carros, esse foi o tema pedido pelo aniversariante. E a tua festa, que tema que tem? Marruim. E quantos andares tem teu bolo? 7. Conta aí, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aê, faz um positivo pra mim então. Os primeiros a passar pela pista em alta velocidade foram seus pais, Eloise e Reginaldo Ravanello. A irmã Bárbara agitou muito durante toda a festa. Os nonos estavam presentes. E claro, muita criançada que aceleraram nas brincadeiras. Trocavam a marcha para serem ainda mais velozes na diversão. O parabéns foi rodeado de familiares e muitos docinhos para celebrar os 7 anos de Guilherme Ravanello. Come um então pra ver se tá bom. Dá uma mordidona bem gostosa, quero ver. Pode comer antes de todo mundo? Hoje é teu aniversário, hoje pode. Só hoje. Tá bom? Gostou do teu aniversário? O que mais que você gostou? De comer ou de brincar? Brincar. Tava legal? Obrigada a todo mundo que veio. Eu. Eu.